Oi, eu sou o Pinguinho, e agora vou mostrar pra vocês a Yogi Master. Primeiro vamos para as camisetas. Essas são as camisetas mais incríveis, porque foi eu mesmo que ajudei a fazer. E agora vamos para os acessórios. Aqui tem bolsas, tapetes, despertadores. E agora vamos para os brinquedos. Esses vocês vão pirar. Iron Golem, Skiavia, Ender Dragon, Creeper, Zumbi. Tem tudo aqui, gente. Tudo que você mais gosta. O que você tá esperando? Vem conhecer mais sobre a Yogi Master. Aqui tem tudo de mais incrível. Então é isso. Gente, eu duvido de vocês deixar o like no vídeo antes do Goku cantar a música das esferas do dragão. Vamos conquistar as esferas do dragão. E vive a garra adulta do vencedor. Vamos, Gog. Vamos lá, Goku. Posso perceber que... Esse vídeo tá muito incrível. Até o Goku colou aqui, ó. Como vocês podem ver. Oh, 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 oh. Beleza, então bora para o vídeo. Sai, sai, sai. Tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Calma aí. Ó, seguinte. Ah, eu tô me alongando aqui. Eita. Nossa senhora. Foi muito legal quando nós virou massinha. Ah, toca ele. Ó, gente. Ó, gente. Com parceria aqui. Ó, vem comigo que eu quero te mostrar o negócio. Eu aprendi... Eu aprendi a fazer ponte. Ponte, faz ponte. Ó, pega essa ponte. Ó, ó, ó. Pera. Ó, ó, ó. Loco, ó. Ó, ó, ó. Faltar um pouquinho, faltar um pouquinho. Faltar um pouquinho agora. Coloca a mão de baixo. Ó. Eu vou te ajudar. Vem cá, vem cá. Pera, já sei. Eu vou fazer com as duas para trás. Assim é só me jogar. Vai, 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 vai. Calma. Não, 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 não. Calma, agora é só passar. Ah, tem um bandido. Corre, vem. Corre, corre, corre. Pudinho, calma. Não, não. Sou eu, me desculpa. Ah, salve de quem puder. Pudinho, é o Alfinho. Sou eu, sou eu. Por que que tá com uma cara de bandido? Ah, não tô, não. O Alfinho, acho que seria muito bom em desenhar. Ah, não, não. Não, não, pera aí. Eu vou fazer a ponte. Eu vou fazer a ponte. Olha, olha, olha. Olha que meu pé. Olha, olha, olha. Eu quero fazer a ponte. Eu quero fazer a ponte, senhor. Shorta, estou com a coisinha. Pera pra cá. Um pouquinho. Agora vai, agora vai, agora vai. Aí, consegui fazer a ponte. Consegui minha arma. Eu não vendo que o feitinho consegue também. Estou tentando pegar sua arma. Não, não. Sai fora, sai fora. Pega a arminha de roupa, ele tem um... Vai, sai fora, sai fora. Pega a arminha, pega a arminha. Pega a arminha, pega a arminha. Dá a arminha, dá a arminha, dá a arminha. Por que que tem uma arminha aí? Pega a arminha dele. Não sai, não sai da roupa dele. Vai, vai, vai. Vamos arrastar esse cara aí. Eita santo. Arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta. 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 Feitinho puxa a nós. Larga. Meu Deus. Puxa a nós. Ai meu Deus, joguei-me poxa. Eu estou puxando, eu estou puxando. Salva o izinho. Salva o izinho. Consegui subir. Oba, oba, oba. Ai, está todo mundo aqui. Oh, 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 oh. Tomei torque. Oh, oh. Estou me sentindo muito, uma massinha, miau. Olha, é o seguinte. Vamos apostar a corrida aqui em chegar primeiro? Vamos. Vamos. Oh, uuuh. Vamos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, iau. Ai, iau. Ai, iau. Vai roubar, vai roubar. Não, o que ele te matou? Não, o feitinho. Dá uma força aqui. Pega a minha mão. Pega, pega aqui minha mão. Agora. Ai, iau. Não está grudando a minha mão. Ai, estou caindo. Ai, iau. Ai, iau. Ai, iau. Ta quase lá. Segura aí. Segura. 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 Fiquei. 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 Vai caia na parede. Ei, gente. Vocês estão demorando muito. Ah, caiu. Fentinho, não fale que você fez isso. Fentinho, você não fez isso. Ai. Calma. Me empurra, me empurra. Vai, 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 vai. Calma. Vai, 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 vai. Vai, 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 quase. Vai, 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 vai. Nós temos seus mitos. Calma, calma. Vai, vai, vai. Estou empurrando, estou empurrando. Ai, ai. Eu acho melhor nós. Ô, vocês são muito ruins, eu vou dar a volta, menino. Eu também vou dar a volta. Beleza. Pera, vou seguir aqui. Tu que é isso daqui que foi culpa do outro? Pera. Vai, Uizinho. Vai, 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 calma, calma. Vai, Uizinho, vai, mano. Ah, eu desisto, eu desisto essa vida. É muito difícil esse jogo. Esse jogo aqui virou massinha, é muito complicado. Mas eu sei subindo esse aqui, ó, já, ó. Eu tô tudo, eu tô tudo que mole. Beleza, sou fraco demais. Aqui vai, ae. Sério, agora quero ver quem ganha de mim na corrida. Eu não vou cair mais, não. Ô, Fentinho, cadê você? Ah, já tô aqui, ó. Não, agora eu vou te mostrar quem é o bolo. Nossa. Ah, o que que você fez, Ufinho? Você vai conseguir ganhar de mim na corrida, Uizinho? Ah, é possível. O Fentinho vai cair, certeza. Tô em você já, Fentinho. Você vai cair, você vai cair, Você vai cair. Você vai cair. Ah, eu sou muito bom, eu sou muito bom. Ai, não. Ae, agora foi. Calma. Fentinho. Não acredito que eu caí. Faz um impulso, Liss. Eu te puxo. Vai, eu vou pular e você me pega, ó. Tchau, tchau. Vai, 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 vai. Foi. Melhor. Tchau, vai, vai, vai. Tenta puxar mais pra cima. Vai, Fentinho. Eu acredito. Vai. Ah, eu tento te puxar. Vem, 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 vem. Pega a minha cabeça. Pega a minha cabeça. É o máximo. Vem, vem, vai. Você consegue mais, pera. Eu não consigo, tá no máximo. Ai, eu vou acabar caindo, Fentinho. Fentinho, vai. Eu tenho pé. Ai, eu tô quase lá. Calma. Tá no máximo, tá no máximo. Ai, agora foi. Me ajuda. Me ajuda. Fentinho, não tem como. Você tem que subir mais. Pera. Eu tô ouvindo uma coisa, eu tô ouvindo uma coisa diferente ali em cima. Pera aí. Aham, vou aliviar. Verdade. Eu ouvi alguma coisa ali. Ah. Meu Deus do céu. Oi. Vamos lá. O Fentinho. Quê? Tem um cara subindo a árvore. Tem um cara dançando funk. 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 Vamos conquistar as esferas do dragão. Ah, eu não tô querendo isso. Quem é isso? Meu Deus. Quem é esse cara? Quem é isso? É o Goku Super Saiyan de Ru. Não. É o Goku. É o que eu tô pensando que é? Ai. Não. Ai, Fentinho. Pera. Eu acho que é o Goku. Pera. Ai, eu vou olhar. Vocês estão nos visitantes daqui? Oh, o Goku é o céu. Meu Deus. Ai, 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 ai. É o Goku mesmo. É o Goku mesmo. É o Goku mesmo. Pera aí, Goku. Tô indo aí já. Não se preocupe que eu vou conseguir chegar aí. Vamos lá. Vou dar energia pra vocês. Ah. Vai, Goku. Ah. Muito bem. Pera. Ei, falta um pequenininho ali, ó. Tem que entrar ele. Ei, alguém me ajuda. Aquele ali é o Fentinho. Ô, Goku. Você tá meio diferente, né? Não. É impressão sim. Às vezes um pouquinho de falta de cabelo, mas nada demais. É por causa que tem muito sol. Você virou machinha também. Virei, ó. Mas eu tô conseguindo treinar. Olha só. Vou treinar, ó. Ó. É assim, ó. Vai, vai, vai. Frecção. Nossa. Você é muito bom. Caraca. Pega a mão agora. Ó, ó. Nossa. Eu consigo fazer a ponte, eu acho, Goku. Pera. Deixa eu fazer assim. Assim, assim. Ó, ó, ó. Agora eu vou mostrar como é que eu voo. Quer ver? Ó. Prepara. Vou voar aí. Você vai morrer, Goku. Eu vou voar. Você vai morrer, Goku. Eu vou voar. Cadê esse idiota? Ai, ele caiu mesmo do céu. Tu viu que eu voei? Nossa, caiu muito mesmo. O que é esse Goku e tapazinha? Tá, Goku, só o Kamehameha então pra nós. Ah, é que eu tô um pouquinho sem energia, sabe? Eu lutei contra um vilão muito poderoso. Aham. Esse cara aí é o Goku mesmo. Quem que esse cara aqui vai dar? Ele vai me roubar esse cara aqui. Ele é ladrão. Pode. Opa, 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 opa. Pera, pera. Caiu alguma coisa aqui. Pera. Eu acho que o Kamehameha. O que que você tá fazendo aí? Eu quero mostrar pro Goku que eu sou melhor que ele. Pera. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Goku, vem então. Ai, meu. É isso que ele joga. Tô ajudando aqui. Pera, pediu. Eita. Pera. Vai, Goku. Nossa, o Goku já salvou mais o mundo. Eu tô tentando ajudar, mas não dá. Aí, 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 aí. Aí, aí. Aí, aí, Goku. É o Goku mesmo, eu acho, hein, Fintinho? Eu acho que pode ser provável que seja ele mesmo. Ele tá meio diferente. Tá um pouco. Foi uma falta de cabelo. Olha que estranho. Ele tá meio estranho. Ô, Goku. Você ficou mole igual a nós também? É, então. É isso mesmo, ó. Mas vamos conquistar a espera do dragão. Vamos conquistar a espera do dragão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Posso apresentir o perigo e o caos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, o amigo de vocês caiu de novo, ó. E aí, tá lá embaixo, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Cadê, ô, Jamiano? E aí, gente. Pera, eu vou... Eu vou te deixar o Oofinho um pouco pra trás, porque eu tenho que terminar essa missão aqui. Ei, a aí, a sua gente. Meu Deus, como você fez isso? Vendinho, me ensina. Eu pulei. Pulei com tudo pra cima que vai dar tudo isso, velho. Ô, Goku, ô, Goku. Piguei na sua cara. Ai, calma, calma. Já sei, eu vou pegar um empurso aqui. Agora vai. Aê. Foi. Não. Eu vi um montão. Agora é sério. Vou mostrar pra vocês quem é que mano. Pessoal, tem um trem, tem um trem. Tá, eu já vi esse trem, eu acho. Pera, eu vou pegar um negócio aqui. Deixa eu pegar aqui. O que você tem que fazer aí? Eu peguei o radinho. Eita, o que o Izinho tá fazendo? É o Izinho, o nome dele? São uma pessoa falhando comigo. São uma pessoa falhando comigo. O meu é feitinho, seu bom. Gente, tem alguém esquisito falhando comigo. Ai, caiu. Aê, caiu a boca. Pera aí, gente. Eu tô tentando levar um trem pra vocês. Eu tô lutando com o Goku. Ei, para de lutar comigo. Senão eu vou usar meu Kamehameha em você. Tá. Ah, tá de culpa. Ah, meu Deus do céu. Você nem sabe usar o Kamehameha aqui, Goku. Ah, é? Tu duvida? Vem aqui em cima. Eu vou te mostrar meu poder. Você só uma massinha, massinha. Ah, vou. Para de repente. Olha meu poder. Você tá aí em cima? Porque você não sabe como ter que carregar uma malha, né? Vem aqui em cima pra tu ver. Aí, foi. Agora que eu peguei o gente aqui dessa malha. Vai, 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 vai. Uh. Uh. Uizinho, você vai conseguir subir com essa malha aí? Lógico que eu vou. Tá louco? Eu acho que ele não tem o sangue de um Saiyajin. O que? Você falhou, Goku? Você não tem o sangue de um Saiyajin. Você também não tem, Goku. Você só uma massinha. Você tem sangue de massinha, Goku. Alfinho, dá uma força aqui, Alfinho. É uma assadinha. Ai, pera. Vou tentar jogar essa caixa lá pra cima. 3, 2, 1 e 0. Não, não foi. Alfinho, você consegue pegar? Vamos ver ele consigo. Joga aí. Vai, pega. Pui, tem mais caminho pra cá. Pega, pega, pega. Não, não, não. Calma. Tem que pegar ela. Calma. Nossa senhora, pega. Tá difícil, pega aí. Agora, pega. Pega, pega. Vamos lá. Ai, ai. Vai. Aê, pegou. Vai, 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 vai. Boa, Alfinho. O que vocês tão fazendo? Agora, nós tá fazendo. Devando um bagulho, negócio aí. Aí, ó. Agora vai, agora vai. É, viu como é difícil? Por que que levar lá pra cima? Porque, se tem isso aqui, é pra usar, né? Ah, vai, Alfinho. Vou te dar pézinho, vai lá. Vai. Pera. Tinha uma ideia. Isso, eu acho que eu vou ajudar vocês. Vai, Alfinho, vai, Alfinho. Pera. Pera, Alfinho, Alfinho aí, ele tá diferente. Eita. Ah, não. Ó, é o seguinte, eu vou pegar. Dá uma força, dá uma força aqui, Alfinho. Ai, meu Deus. Aí, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pega, 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 pega. Calma, eu vou tacar. Eu já, eu já. Vai, saca aqui que eu pego. Calma, Alfinho, Alfinho. Ai, caiu. Então faz assim, ó. Eu vou lá em cima e você me dá a maleta. Pera. Tá, vai lá. Pera aí, solta. Vou subir aqui nela. Estou vendo vocês ainda, hein? Vou subir aqui nela. Nossa, assim, ó. O banco podia voar, né? E levar tudo. Ah, é que eu tô sem energia. Ai, pera. Deixa eu pegar aqui. Ó, segura, eu vou tacar. Calma, vai, 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 vai. Não, Fintinho, não dá. Você tem que segurar até aqui. Você tem que... Aí, aí, aí. Peguei, peguei, peguei. Solta, solta. Ah, gente, é muito bom. Ô, Goku, dá uma força aqui. Se eu... Você só falha. Vai, agora vai. Deixa aí e eu jogo pra você de novo. Aí eu vou conseguir. Eu vou. Pera. Tá, Fintinho, eu vou ouvir o seno. Vai, Alfinho, eu vou pegar aqui a malinha. Calma, calma. Vocês precisam da minha energia? A sua energia. Você não tá fazendo nada. Pega aqui, Goku. Vem cá, vem cá. Ai, ai, ai. Cuidado aí, cuidado aí. Deixa eu pegar aqui. Pera, pera, pera. Aí, peguei. Aí, beleza. Vai, Goku. Ah, tá dando tudo certo na viagem. Ah, agora é só subir aqui. Vai, 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 Goku. Ajuda a nós. Aí, pega aí. Nossa senhora. Vai, manda pra mim. Eu pego. Aí, pega aí, pega aí. Pega. Agora é só pegar aqui. Xoca, pode chocar. Peguei. Aí, aí. Ai, 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 quase caí. Vamos lá. Cuidado, cuidado. Eu acho que é bom tu levantar uma mão primeiro, não é? Deixa eu pegar isso aqui. Pega isso aí e manda pra nós. Vai. Ó, pega isso aí. Pega isso aí. Vai. Tá. Vamos conquistar. Peguei aqui. Agora eu vou, pera, pera. Vou mostrar pra vocês a força aqui. Pera aí. Que força. Olha só, ó. Olha só a força. Saiyajin. Caraca, o Goku é muito forte. É o Goku mesmo. E ó. E é o Goku mesmo. Vou levar a manhã. Galera, galera, pera. Pera. Eu sei que tá muito legal essa aventura, mas o pessoal do vídeo tem que deixar o like. Se quiser o próximo, a continuação da nossa aventura com o Goku. Sério, cadê eles? Cadê? Eu não tô vendo. É a câmera. Você não consegue ir. Ah, tá lá. Tá lá. Tá por aí. Tá bem bonita. Ô, o Wolfinho. Oi, gente. O Wolfinho, ele tá tentando subir ainda. Tá difícil de subir. Like. Gente, coloca aí. Hashtag força o Wolfinho. É nóis. Todo mundo suba o batinho que deu pra ele. Vai lá. Todo mundo com a mão pra cima. Vai. Vai. Todo mundo com a mão pra cima. Vai. Mão pra cima. Mão pra cima. Mão pra cima. Mão pra cima.